Anteriormente, no último episódio de VRChat... Eu acho que o Kleber está em apuros. Alguém em casa? Kleberiano? Kleber? Kleberiano? Não tem ninguém aqui também. Acho que é tarde demais. Quem está aí? O Hulk! Oh, meu Deus! Tessão? Cadê você? Tessão? Meu Deus, cadê todo mundo, cara? Eu vim aqui só pra pegar um... Um mastigado de café e não cheguei. Nunca consegui achar ninguém nessa porra. Eu cheguei aqui, bati aqui na porta e vi. E quando eu vi, eu estava o Kleberiano passando por lá... Com um cara enorme, com uma cartola grande. Lá no meio do mato. Bem louco. Não sei o que eles foram fazer lá, não. No meio? Mas ele estava desmaiado ou... Sim! Ele estava indo junto só? Eu não sei, mano. Eu só sei que eu vi ele ir pra lá. Eu não entendi. Foi nada. Só queria tomar uma xícara de café. Mas... Xícara de café, você mora lá do outro... Lado do planeta. Ah, cafezinho do bom aqui, porra. Café da Antártica. Tu acha que eu não vim aqui pra pegar esse café? Não, rapaz. Eu vou procurar o pai pra pegar meu café. Não quero saber, não. Ah, então vamos. Cadê eles? Então vamos. Nós vamos recuperar todo mundo. Vamos recuperar todo mundo agora. Mas... E se o cara for perigoso? Bora lá logo. Pelo amor de Deus. Ah, então vamos, vamos, vamos. Vai por aqui? Foi pra lá, foi pra lá. Sim, sim. Você pode ir primeiro? Não, não. Vai, teu porra. Não, não. Nada feito. Vai, vai. Não, não, não. Não, não. Ah, não, não. Bora, bora. Tem certeza que foi aqui? Eu vi. Eu tava ali. Ele veio correndo pra cá. Foi pra algum lugar aí. Vai, vai, vai. Vai que eu tô atrás. Foi ali. Tá pra aí, vai. Ali dentro. Ali dentro daquela árvore ali, provavelmente. Cleber. Vai logo. Nossa, é aqui mesmo, Cezão? Eu acho que é aqui mesmo. Esses demônios aí, esses bichos loucos, sempre tá em um lugar... Lugar feio, fedorento. Mas é muito medo. Olha isso. É, eu tô muito cagado de medo. Ainda bem que você tá do meu lado. Então, mas é pra qual lado? Eu não faço a menor ideia. Essa porra aqui é tudo abandonada. Vamos dar um praquilo. Vamos ver se a gente achou alguma coisa. Eu vou te seguir, então. Não, não. Vai na frente aí, pelo amor de Deus. Não, não. Você tava indo já. Vai. Ali, ó. Tô vendo uma luz ali. Ali uma luz. Luz. Luz ali, luz. Sim. Vai lá, vai lá, Cezão. Vem devagar, vem devagar, miséria. Faz barulho não, pô. Você faz um... Tá aceso ali, ó. Se tá aceso é porque tem coisa lá dentro. Ali, ó. Tá vendo ali, ó. Tem uma vela ali, ó. E tem um bicho ali olhando pra gente, ó. Manda o dedo do meio pra ele. Vá pro car... Otário. Mano, você não tá com medo daquilo? Fiz que não tá vendo. Fiz que não tá vendo. Bora. Será que tem alguém naquela caverna? Eu não tô com muita coragem de parar, não. Acho melhor a gente voltar pra casa. Mas a gente chegou até aqui pra... Nada? Então tá. A gente vai tirar empapar pra quem vai entrar lá. Porque eu não quero entrar na frente, não. Eu quero empapar. Eu quero pá. 3, 2, 1 e... Já. Vai. 3, 6. Vai. Não, não quero saber. Vai. Vai, pode ir, pode ir. Galera. Vamos lá. Galera. Pinto. Galera. Não tem ninguém aqui, não é? Não tem ninguém aqui. Tem guarda-chuva aqui, ó. Vou roubar a guarda-chuva do tio. Cezão, tem uma saída ali, Cezão. Bora lá, bora lá. Talvez pode ter alguma coisa por lá. Bora lá. Galera. Cezão, é aqui mesmo? Vai, pode ir. Vamos ir e vamos ver o que tem nessa porta aqui. Meu Deus. Pode ir lá, pode ir lá. Mas aqui é muito apertado. Eu tenho claustrofobia, pelo amor de Deus, hein. Não aguento ficar em lugares assim, não. Eu não tô vendo nada. Socorro. Eu tô contigo, eu tô contigo. Pode ficar tranquilo que eu tô cuidando da tua retaguarda. Deve ter muita aranha aqui, Cezão. Tá muito apertado esse buraco aqui. Pelo amor de Deus. Nesse buraco aqui eu não tenho coragem de montar, não, hein. Para de fazer coisas com duplo sentido, Cezão. Desculpa, Vonk. Mas fala pra tu que esse buraco tá fedendo pra caralho. Não tá como não, hein. Ô buraco fedorento. Cezão, eu já disse pra você parar. Tá bom, para aí. Bora procurar nossos amigos. Aqui, Vonk. Eu acho que é aqui, Vonk. Nossa, de novo aqui dessa escuridão. Esses lugares são muito loucos. Tá malhoco, tá louco. Nunca que eu vou ficar entrando mais nesses lugares, não. Não sei nem porque eu tô vindo aqui, porra. Eles nem são tão amigos assim, né. É, eu falei pra tu. Eu falei, é melhor a gente ficar por aqui mesmo. Só tô vindo aqui por causa do cafezinho. O que aquilo ali? Que pizarra é essa? Ai, meu Deus. É o Camisinha. Que porra foi essa? Eu não sei. Pelo amor de Deus. Ô meu Deus do céu, pai não. Pelo amor de Deus. Sou o Pinto. Sou o Pinto. Galera! Cezão! Tem uma cabana ali. Eu acho que é lá Vonk. Eu acho que lá é a casa daquele cabeçudo lá. Mas tá no meio do nada. E só tem ela. Essas porra malucas moram no meio do nada. Eu acho que essas porras tem amigos, porra. Deem morar aqui mesmo. É a única casa aqui, ó. Então... Bora lá? Vamos lá. Agora eu vou comer todo mundo na porrada. Bora, bora. Galera? Galera? Eu vim salvar vocês. Não, Vonk! É uma armadilha, Vonk! Uma armadilha? Uma armadilha? Sessão? Olá, Vonk. Não imaginava que esses lixos trariam até mim alguém tão poderoso como você. Você despertou meu interesse. Acho que podemos trabalhar juntos, lado a lado. Dessa forma, todos ficam felizes e seus amigos saem com vida. Mas caso não aceite... Bem... Terei que matar todos. O que me diz, Vonk? Junte-se a mim. Juntos espalharemos o caos e a escuridão por todo o mundo. Não! Não! Eu não quero! Não! Bem... Acho que terei que fazê-lo mudar de ideia. Vem aqui, ratinho. Não! Não! Ai! Ai! Não! Desgraçado! O que me diz, Vonk? Vai vir para o meu lado ou não? Eu não quero ir! Eu não vou! Nunca! Bem... Que assim seja. Não, cabichinha, por favor! Não! 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 Não, não, cabichinha! Não me mata, por favor! Não! 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 Simba! Não, não! Não me mata, cabichinha! Simba! Então, Vonk? Vai continuar sendo durão e vendo seus amigos morrerem? Me deixa em paz! Não, cabichinha! Por favor, não! Não! É melhor sair, cabichinha, sair! Senão o cabichinho vai fazer com o meu mini! Sai! Sai! Eu te dei uma escolha. Seus amigos vão morrer. E a culpa é sua Isso é mentira, Vonk Não é sua culpa Você veio até aqui pra tentar salvar a gente, Vonk Como você sempre faz O único culpado pela nossa morte é o Cabecinha A gente entende que você é um herói Que você nunca vai se corromper Eu te amo, Vonk Te amo Vonk Você É o meu herói Nossa Foi só um sonho Que pesadelo horrível Eu acho que eu vou tomar uma água Eu acho que eles estão bem Isso é o Cabecinha e também o Cabecinha Ele te invade na hora do punhetão Ele tem uma cartola toda quadradinha Ele te assusta no seio e a oi novinha Ele vai te pegar assistindo um rendão Ele aparece no seu sonho de roupão Ele gosta de comer corninho e cornão Ele também gosta de comer um miojão Ele é comportado de xinga de bananão Ele pega as lol e leva tudo pro porão E também gosta de dar dedada em anão Isso é o Cabecinha e o terror de uma nação Anda de skate, Charlie Brown é meu irmão Ele vai te pegar assistindo um rendão Isso é o Cabecinha e também o Cabição Isso é o Executiono Ya... Ya, Ya... ... Legenda Adriana Zanotto